O aposentado cruzerense José Neto da Silva tem 76 anos e há oito meses passou por uma doença que ataca uma boa parcela dos homens brasileiros acima de 50 anos, o câncer de próstata. Mesmo aposentado, o septuagenário vivia uma vida ativa, frequentava as atividades do Grêmio da Terceira Idade e do Centro de Convivência do Idoso. Além disso, disputava competições de bocha em outras cidades da região. Entretanto, em fevereiro deste ano, a doença foi diagnosticada. Teve um belo dia que eu fui urinar e notei sangue na urina, só meio ardido. Aí eu fiquei meio cabreiro, mas eu procurei, até foi, essa é a primeira crise. E teve uma vez de noite, aqui em casa, eu levantei para urinar e não saiu nada. Minha mulher trabalhava em Santa Casa, ela é enfermeira lá. Não saiu nada. Aí eu liguei para ela, falou com o médico lá, falou assim, ó, fala para ele vir aqui, porque nós não podemos sair daqui. E o caso dele, tem que se apajar, ele tem que vir aqui. Aí eu fui passar uma sonda lá, saiu só um pouquinho de urina. E daí o negócio foi complicado, jogarinho. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens do Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Segundo dados do Inca e Instituto Nacional do Câncer, até o fim de 2010, 52 mil novos casos devem ser diagnosticados. O caso de José Neto e de outros milhares de brasileiros é justificado por este urologista. Segundo ele, os casos de câncer de próstata estão diretamente ligados ao aumento da expectativa de vida do homem. Por que o câncer está aparecendo cada vez mais? Porque os homens estão envelhecendo cada vez mais. O ato de envelhecer na raça humana, no homem, aumenta a prevalência do câncer de próstata. Com o diagnóstico em mãos, José Neto buscou o tratamento em Guaratinguetá. O médico disse que em seu caso não era necessária a cirurgia, e sim sessões de radioterapia. Começou então o doloroso processo de tratamento do cruzeirense. A gente tem que ter força de vontade, tem que querer assarar. Hoje, seu José Neto está curado. E quem sempre esteve ao seu lado, além, é claro, dos três filhos, dando total apoio, foi a esposa Angelina. Ela sempre acreditou na recuperação do marido. Na hora, a gente ficou muito chocado, mas com muita fé em Deus, e tudo ia dar certo, e deu. O urologista chama a atenção de que o câncer de próstata, no seu início, não apresenta sintomas. É interessante a gente mencionar que o câncer de próstata não dá sintoma na fase inicial. E todos nós sabemos que é na fase inicial que a gente consegue curar os pacientes. Então, quem esperar o jado de urina ficar fininho, ficar fraco, um sangramento, dor para urinar, ele vai poder ter um câncer numa fase já tardia. Tendo assim, os exames preventivos são fundamentais para que a doença seja diagnosticada precocemente, e as chances de recuperação do paciente aumentem ainda mais. O diagnóstico do câncer de próstata existe em vários meios. Os principais que nós utilizamos é através do PSA, que é o exame de sangue, através do toque retal e do ultrassom de próstata. Mas vale a pena lembrar que existe um grande erro de só confiar no PSA. O PSA é uma substância produzida pela próstata, que serve para fazer com que o semen fique fluido. Só que existe câncer de próstata que não produz PSA. Então, tem paciente com câncer de próstata com PSA normal. Existem pessoas que encontram na doença uma força imaginável. É o caso de dona Evani, que há 10 anos sofreu com câncer de mama, que fez com que fosse retirada uma de suas mamas. Depois que foi curada da doença, abriu em Guaratinguetá, em parceria com também cruzeirense, o médico Tales Pereira, a Casa Ato, que hoje dá apoio a pacientes com câncer de toda a região, inclusive de cruzeiro. Eu, quando eu fiz o tratamento lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, eu via a pessoa assim, muito abandonada. Queria um cafezinho, não tinha um real para comprar um cafezinho. Gente de longe, ficava na calçada. Então, eu tive toda a mordomia, né? O apartamento que eu ficava era ali, podia até cozinhar a pé e tal, com dinheiro no bolso, com casaco quente e tudo. Então, eu vi tudo isso assim, fiquei, aquilo ficou me marcando, né? Porque a gente, quando fica doente, fica mais sensível, mais assim, olhando para o outro lado. Então, a ideia foi essa de dar uma força. Se em São Paulo tinha isso, por que no interior também não tem, né? E é justamente o que acontecia. O hospital faz o tratamento, né? E põe na rua, porque ele não tem uma sala para ficar, gente, né? Então, os outros perguntam assim, é o hospital dar uma força para vocês? Falei, não, nós que damos uma força para o hospital, né? Porque o hospital faz o tratamento e a gente acolhe o doente até vir a condução para ele ir para casa. Seu José Neto foi atendido pela Casa Ato e só fez elogios aos momentos vividos por lá. A esposa assinou embaixo. Frente tem a Casa Ato, que atende todo mundo com muito carinho. Nossa, muito, muito bom. Além da família, a fé foi uma das principais responsáveis pela recuperação do aposentado cruzeirense. E ele atribui a cura da doença a um santo genuinamente brasileiro. Dona Evani é firme ao aconselhar os homens que ainda têm preconceitos em relação ao exame de toque. De qualquer jeito, se não tem toque agora, vai ter toque depois muito mais dolorido. Como já disse no início, no Brasil existem muitos José's que passaram ou que estão passando pelo mesmo problema do nosso seu José. Por isso, o diagnóstico precoce do câncer contribui para que imagens como esta sejam vivenciadas por muito mais tempo.